Boa noite pessoal, boa noite a cada um de vocês que me assistem neste momento, gostaria de estar aqui testando o áudio, o vídeo que daqui a pouco a gente vai estar entrando ao vivo com a doutora Elaine quero saber se o áudio está legal, se está tudo ok, direitinho para que a gente possa fazer uma transmissão legal aí com todos vocês vamos aguardar instante, começa às 20 horas então vamos estar aguardando aí a imagem se viu sem o áudio que houve aqui pronto vamos ver se eu consigo aumentar a imagem aqui peço desculpa a vocês, estou com um pouco de tosse seca e é aquele negócio, né, é difícil falta um minutinho para as 20 horas para a gente entrar ao vivo aqui com a doutora Elaine, seja bem-vinda a todos vocês Clívia, Estevam, Célia, seja bem-vinda vamos esperar a doutora Elaine estar entrando aqui ao vivo quanto isso aí, vamos compartilhar com nossos colegas, gente vamos estar compartilhando aí para que nossos colegas possam estar participando aí da nossa live vamos lá, vamos lá, vamos compartilhar essa live não está compartilhando aí, nossos colegas estão ao vivo aí são 20 horas, vamos esperar a doutora Elaine chegar essa é a realidade, temos novidades doutora Elaine está lá em Brasília deixa eu aqui gente, a gente tem que fazer um curso prático para poder lidar aqui com esse com esse modo de transmissão para que a gente possa adquirir mais prática, né com essa ferramenta de interatividade e tudo mais a gente precisa disso vamos esperar a doutora Elaine que está entrando já convidei ela ela está online vamos lá doutora Elaine vamos entrar minha flor estou só aguardando um instante doutora Elaine já mandei mensagem para ela que a gente já está aguardando a entrada dela gente, a imagem está boa para vocês estou só aguardando um instante doutora Elaine hoje já mandei mensagem para ela que a gente já a entrada dela a entrada dela onde, na? seja bem-vinda Rita, Lúcia, Neide deixa eu baixar aqui o do meu áudio aqui deixa eu ver o porquê meu áudio aqui não está legal não está saindo deixa eu ver aqui como é que está isso vamos ver Emerson Leandro Velasco é o Taja Preta aqui de Macaé Márcia Amanda Sônia Mendes Sônia BJ minha linda seja bem-vinda deixa eu ver aqui cadê a doutora Elaine cadê a doutora Elaine doutora Elaine por gentileza doutora Elaine já estamos aí online deixa eu só sai daqui nossos colegas estão entrando essa live promete Sônia Mendes está assistindo aí a nossa transmissão cadê a doutora Elaine para ela poder estar entrando deixa eu ver aqui no WhatsApp se ela me respondeu gente, a gente precisa estar mais unido precisamos estar com o espírito de união porque a gente vai precisar se mobilizar via rede social que estamos vivendo um novo tempo essa é a realidade com a pandemia isso veio trazer uma nova realidade então a gente precisa estar se adaptando a essas realidades aí que faz uma diferença muito grande então conto com cada gente comunitária de saúde e cada gente de endemias deixa eu ver aqui doutora Elaine já ela já botou aqui cadê o link para entrar eu acho que ela não viu lá que o link já estava lá deixa eu ver aqui cadê você doutora Elaine deixa eu ver aqui diminuir aqui para chamar ela botar ela de novo aqui está lá no zap dela vamos lá colar lá no zap dela aqui enviar enviar e aí doutora Elaine está aí o som está bom para vocês vamos ver se ela vai vamos ver se ela vai entrar aqui espero que ela entra doutora Elaine está conseguindo se conectar gente Helena de Oliveira onde na Clívia Silvana Almeida Maria Helena Fernando Carlos seja bem-vindo todos vocês sejam bem-vindos o importante é vocês participar deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui com a doutora Elaine que eu acho que ela não está conseguindo entrar deixa eu pegar aqui do message e mandar para ela agora ela viu vamos ver se ela consegue entrar a doutora Vamos ver se a doutora vai letra aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Gente, estava morrendo de saudade de vocês. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos ver o que está acontecendo. Gente, a Valda também, a deputada Valda, que é a presidente do FENARES, também vai entrar com a gente ao vivo. O Card não mencionou, mas ela também vai entrar junto com a doutora Elaine. Olha a doutora, tarja preta. Tchau. 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 Deixa eu pegar o link aqui no Mensage para ela. Vai entrar ela e a Valda. Vamos lá. Tchau. A gente tem que começar Tem que colocar em tudo quanto é lugar É, estamos com 54 pessoas Conectado Vamos ver aqui Boa noite, Paula Rosalina, Júlia de Souza Boa noite a todos vocês Marco Aurélio Boa noite Ronaldo Moreira Boa noite, Ronaldo Ronaldo Seja bem-vindo também Você vai ter o seu espaço Porque o message Ele não permite que tenha Mais do que dois convidados Vamos lá, vamos lá Cadê a doutora Elaine? Vamos aguardar a doutora Elaine Entrar aí junto com a gente Eu acho que congelou Eu message ele Não permite que tenha mais do que dois convidados Vamos ver aqui Vamos ver aqui Cadê a doutora Elaine? Coisa de mulheres Mulheres se maquiam Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui no WhatsApp Tem alguma mensagem Estamos aguardando Aqui Aceitar Vamos estar aqui com a doutora Elaine Seja bem-vindo Minha tarja Seja bem-vindo Não adianta Agora segura Chupa essa manga Gente É com muita felicidade É com muita felicidade Que eu tiro o sorriso dessa mulher É com muita satisfação Que eu tiro esse sorriso maravilhoso Então Gente Está com a gente aqui Doutora Elaine A advogada agora do Penaras Veio para contar aqui Doutora Elaine Seja bem-vindo A saída dela Da Conaxi A Valda também Veio fazer alguns comentários Importantes Valdinha querida Tardia Preta Doutora Elaine Ficou resistente Esse Tardia Preta Mas agora já aceitou Já não está doendo tanto Mas é isso aí Gente Essa programação Ela tem Um motivo Bem específico De a gente dar a oportunidade De ouvir doutora Elaine A Valda Nos questionamentos Que foi levantado Aí durante a semana Numa publicação Injusta Cruel Covarde Que a gente não pode admitir Quando a gente Fala de uma pessoa E principalmente De um profissional Que É operador do direito A gente tem que ter cautela Não só o operador do direito Mas aqui A questão é Uma operadora do direito E a gente acaba Colocando o trabalho dela Expondo ela como profissional E isso é muito sério Então eu gostaria de abrir Esse espaço nesse momento Para a doutora Elaine E depois a Valda Está falando um pouco Sobre essa publicação Que eu acho que é lamentável Quando a gente está pedindo união União de todas as entidades União de todos aqueles que lutam Defendem a categoria Principalmente para resguardar O direito de cada gente Então a gente está pedindo união Unificação Junção E que venha com compromisso De sim Fazer a mudança É isso que a gente está querendo A gente não quer divisão Em momento algum Porque eu acho que Esse momento é crítico É um momento delicado Onde a categoria Está sofrendo muito E principalmente Diante de uma pandemia Aonde que a gente teve Números colegas Indo a óbito E outros tantos doentes Com sequelas E que a gente não sabe Quando isso vai terminar Então a gente precisa ter hoje Principalmente coerência Naquilo que a gente Nas nossas atitudes Nos expolir todos os dias Então eu convidei também a Conax Para que ela participasse dessa live Só que não houve resposta Manifestação Houve um silêncio como sempre Então já tinha me manifestado anteriormente Uma live que eu mesmo fiz E todo mundo me conhece Que eu tenho um posicionamento Que eu não gosto de ver Determinadas coisas Principalmente quando a gente sabe Que envolve não só a doutora Elayne A Valda, a Fenarias Mas envolve toda a categoria Porque quando a gente fala de direitos E principalmente da democracia Num país que a gente dita Fala que a gente quer democracia E quando não respeitam isso A gente vê uma violação muito grande Da constituição E a gente não pode permitir Que isso aconteça Doutora Elayne Fique à vontade Para que a senhora possa estar falando aí O ocorrido dessa semana Porque primeiramente A senhora saiu da Conaxe Do setor jurídico E aí a senhora entra Falando um pouquinho mais Nada de julgar a gente Conhece a Tardea Preta Saia justa aqui Bem justa Primeiro Antes de qualquer coisa Cláudia Dá boa noite O país que a gente diz A falta A senhora entra E dá boa noite A todos os Agentes com saúde Agentes com base de mim Os colaboradores Que estão aí Seguindo No seu canal Na sua página Nas suas redes sociais Agradecer o carinho Agradecer A sua imediata reação No domingo A essa situação E antes de qualquer coisa É agradecer a Deus Pela oportunidade Que a gente tem De todo dia Estar de pé Respirando Lamentar muito A morte De tantos colegas Agentes com base de saúde Agentes com base de mim Há tantos brasileiros Que estão sofrendo Hoje com a falta Dos seus entes E a gente vive Num momento Que me parece Que não é permitido A nenhum de nós Provocar a desinunião Ou de qualquer forma Colocar como Uma questão maior Do que a luta Pela defesa Da vida Defesa dos direitos Do trabalhador Das condições Do trabalhador Acho que nenhuma pauta Deve ocupar Espaço Desses assuntos Desses temas Nas redes sociais Quando se refere A gente de saúde Eu queria Cláudia Antes mesmo De forma muito objetiva Eu me comprometo Aqui hoje De responder a você Até porque Dia 29 Aí vai ser Você é a nossa convidada Então Eu não poderia Nem eu Nem o Cenaras Deixar de aceitar O seu convite Feito domingo Porque Dia 29 Eu espero Que a gente Já esteja preparado Sábado Tivemos uma reunião Muito produtiva Você Jason Quero mandar um abraço Para ele Um abraço Para o Péricles Para a Sandra E Todo aquele pessoal Que você me apresentou Foi um prazer Muito grande Conhecê-los E dizer que Dia 29 Eu tenho Muita notícia É boa para dar Não só para vocês Do movimento Da federalização Mas para Todos os agentes Saúde do Brasil Eu e Valda Chegamos exatamente A uns 10 minutos Do Congresso Nacional E foi chegar aqui Cláudia E deputado ligando Querendo falar com a gente Então Tem muita coisa Para conversar Eu acho que Eu gostaria muito Da gente perder pouco tempo Com esse assunto E mais tempo Com o que interessa Que é a luta Da categoria Vou passar para Minha companheira Valda Que eu tenho Chefinho agora Eu tenho uma Presidente A presidente E você sabe Que tem prioridade Então eu vou Passar aqui para ela Que tem hierarquia E aí eu aqui Eu só bato com continência Deixa eu passar aqui para ela Um beijo Boa noite Cláudia Boa noite a você E a todos os nossos companheiros Agentes comunitários de saúde Combate às endemias Como você mesma fala E a gente tem o costume De todo esse nosso Brasil A aqueles que estão desprecarizados Em especial aqueles que não estão Porque sofrem mais do que eu Que sou já com o meu vínculo Correto Já certo Então assim Nesse momento Que a gente está vivendo Nosso Brasil Passando por todo esse contexto Político Difícil A situação nossa De agente de saúde Agente de endemia Um contexto também Como um todo Não só quem está Já assegurado Quem não está assegurado É uma complexidade De problemas E como a doutora Laine falou Nós viemos aqui Para buscar Fazer realmente Lutarmos Para que essa união Ela aconteça Ela aconteça de fato Ela aconteça com trabalho Ela aconteça com lutas Ela aconteça como o próprio Fenaras É o jargão nosso Nós unimos Por um objetivo Desse objetivo A luta nos uniu Então assim Quando se fala assim Por que que Valda saiu Eu tenho certeza Que na tua cabecinha está aí Por que que Valda saiu Da confederação Por que que a doutora Laine Saiu da confederação Eu acho que hoje Essa live Para a gente Talvez aí Alguns meses atrás O ano passado Seria tudo Que a gente queria Naquele momento Para colocar Realmente os pingos Nos is E em especial Com a presidente Da confederação E algumas Alguns diretores Mas depois que o tempo Passa Cláudia Que a gente vê Que a gente não está só E que a luta Que nós tivemos A história Que nós construímos A maldade Não consegue apagar Não consegue desfazer Não consegue tirar a gente Do caminho certo Que isso para a gente Hoje se tornou nada A gente nem quer mais A gente olha para trás E começa a dar risada Quanto tempo a gente perdeu Em não ter criado coragem Para fazer o que nós estamos Fazendo hoje Que é compreender Que existe Agentes Como a doutora fala Ela fala assim Muito interessante Que ela diz assim Valda Não pode ter agente De primeira Segunda E terceira classe E eu ficava assim Foi onde eu falei Eu falei Que até em questão de escalão Não é classe E quando ela fala isso Brincando Ela está chamando a atenção Realmente Eu não posso pensar Que Valda Come arroz, feijão E um bife E que o meu companheiro Do meu lado Não come Porque não tem a mesma Condição salarial Que eu Não tem nem condição De fazer um débito Porque não sabe Se daqui Pós três meses Ele está empregado Então que cidadã Que representante Que liderança Sou eu Se não olhar Para o meu irmão Afinal de contas Quando eu falo De uma entidade nacional Eu não estou falando Apenas da Bahia Eu não estou falando Do Nordeste Eu estou falando De uma categoria Do Brasil Eu estou falando De Cláudia Do Rio de Janeiro Eu estou falando De onde? Lá De Curitiba Eu estou falando Lá dos meninos Do Mato Grosso Eu estou falando Do companheiro Lá do Amazonas Então assim Eu não posso pensar Que porque eu já estou bem Eu tenho um plano De carreira Eu hoje Meu salário É quase três mil reais Então assim É ótimo Valda Só que foi esses também Que estão lá Sem a sua desprecarização Que me ajudou A chegar onde eu estou Então eu preciso Entender isso E querer puxar Esses meninos E querer que esses meninos Tenham a mesma condição De vida E qualidade de vida Que eu tenho E que minha filha E meus filhos têm Eu criei dois filhos Eu tenho um filho De 30 anos Que foi criado Dentro do programa Então assim Com isso Eu cheguei a comentar Com você Cláudia Eu não 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 entendi Essa questão Quando você fala De federalização E eu não concordo Mas eu preciso Que você me explique Que você me convença O que é isso? Aí quando você começou A clarear a situação E aí a doutora Elana Divalda Essa federalização Nada mais é Do que a questão Da precariedade Que os meninos Estão vivendo E que eles querem Exatamente A desprecarização E essa desprecarização Temos como buscar O que a gente Precisa saber É como buscar E o caminho de buscar Mas é um povo Que a gente precisa ajudar Falei ok Aí conversamos Aquele dia Hoje nós estamos lutando Sim por isso Não só porque A gente começa a olhar Que você me ajudou A eu estar aqui De uma forma ou de outra Sendo uma liderança Ou apenas sendo Agente comunitária de saúde Que eu quero ser aposentada E morrer Agente comunitária de saúde Deus não poderia Ter me dado Cláudia E os demais companheiros Que estão aí Não poderia ter me dado Trabalho Emprego melhor no mundo Do que esse De ser agente Comunitária de saúde É um trabalho Que a gente Além de trocar Experiência A gente se doa Mas também se recebe Essa doação Com carinho Com atenção São muitas dores Muitos dissabores Pela própria população Que às vezes não reconhece Você nem como profissional Mas também Dentro de 100 pessoas Isso acontece com 3, 4 Então o restante Sabe valorizar E fez do SUS O que o SUS é hoje E nós brigamos E lutamos Para manter esse SUS Então assim Voltando Gostaria que você Nos compreendesse hoje E o dia que eu tiver Que falar Porque eu tenho sim Cláudia Não adianta ninguém Falar que eu tenho sim Por que que nós saímos Não foi motivo gatinho Por a gente ter saído Não saímos Nos colocaram A gente para fora Mas Esse dia vai chegar E eu espero que seja Na presença das pessoas Que também foram convidadas A estar aqui Esse é o correto Porque eu vou estar Dando a ela A oportunidade De dizer Por que fez isso Porque eu tenho certeza Que os agentes de saúde Do Brasil E em especial Da minha Bahia Não vão concordar Quando ouvir Mas ela também Precisa estar ouvindo Eu preciso dar ela Esse direito Assim como eu gostaria Também Que as pessoas Fizessem isso comigo Então eu peço você Hoje a permissão Para a gente falar Em coisas boas Falar em coisas Que a gente está construindo Em parceiros Que a gente Retornou para a nossa casa Como diz assim Para a confiança Dessa liderança Chamada Valda da Bahia Chamada doutora Elane de Goiás Que fez todas as nossas leis A gente não está endeusando A doutora Elane não, Cláudia Nós apenas estamos aqui Reconhecendo A pessoa que acreditou em mim Que acreditou em você Que acreditou no potencial De cada agente comunitário E cada agente de anemia E que passou a ser Um agente comunitário Um agente de anemia Quando ficou muitas vezes Nesse congresso aqui Em pé O dia inteiro Esperando que alguém Abrisse uma portinha Como qualquer agente de saúde Ela se colocou no papel E não é porque a minha amiga Não, porque a minha amiga Eu tenho prazer em dizer isso Mas é pela profissional Que ela é É pelo sangue Que ela deu Pela categoria Nossas leis hoje Foi passada Pelas mãos dessa mulher Nós hoje Nosso sindicato Nós temos dois advogados Excelentíssimos Porém Quando se trata de agente De saúde e de anemia Onde é que a gente busca As maiores informações E aquelas artimanhas Que tem na lei Que só quem fez sabe É ela, filha Não se cospe realmente Não se cospe no prato que come Não se cospe Então eu quero pedir a você Aqui pra gente falar As coisas boas Que a gente vai fazer juntos Que todo o Brasil vai ver Que já começamos E vai dar muitos frutos Frutos até mais rápido Do que a gente estava esperando E será pra todos Viu, não vai ser só pra Valda Que já tem o piso Não Vou passar pra doutora agora Viu, meu amor Tá bom, né? Tá vendo que não é só você Que tá alegre hoje? É? É tarja preta Aqui é coisa de tarja preta Mas fala aí, minha linda Não vem, não Já viu aquele negócio A história do sabonete? Escorrega, escorrega, escorrega Cláudia, é assim É tão engraçado Você começou a sua fala Falando de profissional Eu falo pras pessoas mais próximas Que a única coisa que eu tenho É meu nome e meu trabalho E eu fico Eu fiquei feliz Na segunda-feira Quando eu percebi Que tudo aquilo Já tinha sido coisa do passado Porque a própria categoria Se sentiu intimidada Em compartilhar Em comentar Pouquíssimas pessoas Porque nada melhor Do que o tempo E o trabalho Pra mostrar a verdade Pras pessoas Então, assim Eu queria contar aqui pra vocês Uma história E eu quero Dessa história Eu já partir Pra história de hoje Viu? Porque eu tenho Tanta coisa boa Pra contar Mas tanta coisa boa Que eu não tô Me aguentando aqui De esperar Segura Segura Quando 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 Não sei Poucas pessoas sabem disso Quando Em 2005 Pra 2006 Em 2005 Abril de 2005 Quando foi Desarquivada A PEC 007 Eu tava já começando A trabalhar com o Ruth O Ruth Eu a conheci Dia 28 de outubro De 2004 E aí Eu já estava Como assessora jurídica Da Fegax Em 2005 A primeira reforma Estatutária Da Fegax Em 2005 A partir dali Eu já me tornei Advogada Da Federação De Goiás Federação Que foi atacada De forma muito leviana Naquele Naquele texto Falar da Federação De Goiás E falar de Ruth Ruth Vai interar Quatro anos Que ela faleceu Ela faleceu Presidente Da Fegax O estado de Goiás Junto com a Bahia Junto com o Ceará Junto com Com a Paraíba E alguns outros estados De início Pelo trabalho Da Fegax Nós desprecarizamos 95% Dos municípios Em data limite 30 de abril de 2007 Não tinha mais Nenhum agente de saúde Que estava fora De um cargo público Ou emprego público Então assim Ver o trabalho Dessa pessoa Que todo mundo reconhece Como uma grande liderança Da categoria Na história da categoria Alguém É até Desanimador Porque é uma falta De gratidão Gigantesca Mas o que eu quero lhe dizer Que eu estou acostumada Com isso Eu passei por isso já Eu estou revivendo Um processo Que em 2005 Para 2006 Quando nós Desapensamos Ou desarquivamos A PEC 007 A Ruth Me levou Para uma reunião Da Conax No núcleo Bandeirante Quem já veio Nessa época Sabe do que eu estou falando Aliás Na Asa Sul Na Asa Sul W3 Sul E uma daquelas Pousadinhas Que tinha lá A Conax Fazia reunião Na época Era a Tereza Ramos presidente E Ruth Me levou A primeira vez Que eu fui Para a reunião Da Conax E tinham dito Para a Tereza E na diretoria Que Ruth Estava levando Uma advogada E que não era Para receber A advogada lá E aí Nesse dia A diretoria Da Conax Condicionou A presença De Ruth Na reunião E a reunião Era importante Era para se discutir Se ia aceitar O modelo Do edital Do concurso público Que o Ministério Estava propondo Estava propondo Para demitir Todo mundo Naquela época Era antes Da emenda 51 E eu fui Para a gente Apresentar Uma alternativa Para negociar A questão Da PEC 007 Que se transformou Depois na emenda 51 E aí Condicionaram A Ruth Entrar Na reunião Só entraria Se eu não entrasse E Ruth Disse que Então Ela não entraria Porque não ia Me deixar de fora E eu Estou contando Isso para vocês Entenderem O porquê Que Eu e Ruth Fomos Parceiras Inseparáveis Indivisíveis Durante Esses anos Todos São 16 anos E eu Digo que Até hoje Eu estou Parceira de Ruth Ruth é minha parceira Memória Acho que não existe Nenhuma possibilidade De a gente Se desassociar Porque eu Tenho um compromisso De vida De não permitir O esquecimento Da história De vida dela E Com aquilo Não foi a primeira vez Muitas vezes Eu fui Fui Tirada De reuniões Até que eu Provasse A minha capacidade De De compreensão De articular E eu Percebo Que hoje Eu estou Passando por isso De novo Então Naquela época Eu tive a Ruth Para me dar oportunidade Para segurar Na minha mão E a gente Confiar em mim Hoje Eu tenho Muitas Ruths Eu saí Da confederação E foi uma saída Para mim Muito traumática Porque aquilo ali Para mim Era Era A minha vida Diária A gente Dormia Acordava Pensando Maquinando Articulando As coisas E eu saí Num momento Muito ruim Para a categoria E eu sei Que eu fiz falta Foi No ápice Da negociação Da aposentadoria especial Mas a coisa Não foi Não foi Muito tranquila Porque Quando Se colocou A questão Ou Conax Ou Federação Ou Fegax Eu me vi Na escolha Que Ruth fez Lá atrás Ou Conax Ou Doutora Elane E ela me escolheu Eu não podia Naquele momento Escolher A Conax Eu tinha que ficar Com a Federação De Goiás Que tinha acabado De perder A Ruth Porque Você É Bacharel Direito É operadora Do direito E você sabe Que o advogado Ele tem Um negócio Chamado Conflito De interesse Entre os seus Clientes Apesar Da gente Ter uma História De trabalho Muito grande Na confederação E a Federação De Goiás Era filiada Era No passado Filiada A Conax Foi fundadora Da Conax Só para Você entender O tamanho Que é Essa situação Foi Me colocada Uma situação Que juridicamente Se eu Permanecer Se eu não tomasse Uma decisão Dessa Eu poderia Até inclusive Ser processado Dentro da OAB Por litigância De má fé Então Eu tive Que fazer Uma opção Fiz a opção Não me arrependo E Eu sou Uma pessoa Por natureza Tem uma fala De Suassuna Que fala Que o otimista É Bobo Que eu Tenho que ser Realista Otimista Eu Digo para você Que eu Sou assim Uma pessoa Otimista E Eu não consigo Olhar Só o lado Ruim das coisas Eu fiquei Esses dois anos Afastada Do movimento Nacional Isso para mim Foi uma escola É Retornar As bases Fazer a briga O enfrentamento De base Bater 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 Na mesa De prefeito Dar murro Na mesa De secretário De saúde Caçar Confusão Ir Para a porta Encher carro Com a gente Saúde Fazer Se preciso for Passear Mobilização Na porta Prefeitura Essas coisas Tudo Eu faço Com alegria Para mim Isso é Diversão Até Eu adoro Mexer com isso E Isso para mim Foi uma escola E quando Chegou Essa pandemia Você participou Disso Desse movimento Foi quando A gente criou O fórum De enfrentamento Da covid E eu Abandonei Aquela Idéia Porque eu me senti Tão mal Da gente Ali Estar ali Sem Sem Nenhuma Vaidade Passando por cima Do orgulho Passando por cima De toda a mágoa E pedindo apoio Da confederação Apoio De união De todo mundo Da FNAS De todo mundo Porque A gente sentia Que naquele momento Precisava disso Para salvar a vida De agentes de saúde Para salvar a vida Dos colegas E a gente viu ali Uma má vontade Muito grande Uma falta De interesse Muito grande Até como se Eu estivesse ali Querendo aparecer E aquilo Para mim Não deu certo Não gostei Não achei certo Eu acho que Se eu não posso ajudar Eu não quero atrapalhar E bem assim Cláudia Eu Eu me retirei E cuidei da minha vida Tem gente que diz Que eu Perdi muito salário Lá na Conax Eu acho que Quem fala isso Não tem Não tem noção Da Da capacidade Da gente De trabalho Eu acho que A gente faz as coisas Por gratidão Por compromisso Por respeito Se eu for pensar Na parte financeira Meus colegas Que ganharam Muito mais dinheiro Com o meu trabalho De Brasília Lá na base Do que eu Trabalhando em Brasília Então O que eu peço Hoje De verdade O FENARAS Me convenceu A voltar Para o cenário Uma proposta De unir E não unir Por conta de sigla Partidária Sigla De Entidade Classista Unir Pela Pela luta Se a luta For a mesma Eu não me interesso Se eu estou No FENARAS Na Conax No FENARAS No que for No partido A No B No C No D Não me interessa Interessa que o objetivo É um só E a gente vai se unir Para organizar isso E o FENARAS Me permitiu Fazer Fazer valer Esse sonho E a primeira Questão Que eu coloquei Eu preciso Desse pessoal Da federalização A gente precisa Conversar Com esse povo Porque uma coisa Cláudia É É a gente Criticar A gente Questionar Sem te ouvir Eu sempre Coloquei isso Muito claramente Eu preciso Ouvir esse povo Eles precisam Me ouvir Eu acho que No sábado A gente fez Bem essa dinâmica Eu ouvi todo mundo E depois eu pedi Para vocês me ouvirem Porque Se eu não te permitir Falar Das suas angústias Como é que eu vou poder Mensurar Sua angústia Mensurar Os seus problemas E poder te ajudar E de longe Eu te ajudo Sem saber o que está acontecendo Não posso E de longe Você também Não vai ter O respaldo Do conhecimento Do meu entendimento Sobre isso Então Eu acho que a gente Deu um passo Muito gigante Esse movimento Desde a época Da reforma Da previdência Ele já aparece Como uma crítica Ao posicionamento Da Conaxe Eu me recordo Muito bem Que Na última Mobilização Da confederação A presidente Virou e falou assim Que o movimento Que a mobilização Não se faz Nas redes sociais Se faz presencialmente E ali Eu já não estava mais Como advogada Da confederação E eu tenho certeza Que ali foi Um grande erro Argumentar isso E vocês Da federalização Samuel A Cláudia Eu falo isso Para o pessoal Do FENARES Vocês Deram dois Três Quatro passos Na frente Dessas entidades Quando vocês Assumiram a frente Do processo De mobilização Nas redes sociais E hoje Com a pandemia O que a gente Observa Que nós vamos Aprovar A PEC 22 Eu estou aqui Para dizer isso Até o final Desse ano Eu estou Para dizer isso Também É É Mas dia 29 A gente vai dizer como É Mas eu quero dizer Que nós vamos Aprovar Essa PEC 22 E nós vamos E nós vamos Conseguir Cláudia Eu Primeiro Eu acredito Em Deus Na força Que ele dá Na capacidade Que ele nos dá E nós vamos Eu estou Com muita esperança Pelo que eu ouvi Hoje Pelas portas Que se abriram Para a gente Hoje Eu pensei Que esses dois anos Que eu me afastei Que Valda se afastou Daqui Nos colocaria Com muita dificuldade Para trabalhar Mas foi ao contrário Como que os parlamentares Estavam desejosos De nos ver Estavam Estavam Ansiosos Para nos ver Para você ter ideia Nós chegamos aqui 7h30 agora 19h30 Nós chegamos 10 minutos Tinha a liderança Do Cidadania Ligando Porque tinha uma parlamentar Querendo falar com a gente Que soube que a gente Passou por lá E queria conversar com a gente Perguntando se a gente Ainda estava na Câmara Então Isso para mim É muito especial E eu volto Para dizer o seguinte Que Falem Podem falar o que quiser Eu não quero E não vou permitir Que isso me contamine Me desestimule Me enfraqueça E eu vou pedir A todos Que estão ao meu lado Dentro do FENARAS Que também Não se preocupem com isso O FENARAS tem Tem poucos dias De fundado E já estamos Fazendo histórias Já vamos fazer Com certeza Uma grande história Que nada seja feito Mas só o fato Da gente Conseguir Dialogar Com o movimento Da federalização Dialogar Com quem tem piso Dialogar Com quem está precarizado Com respeito Com respeito A gente já está fazendo Muito mais Do que foi feito Nesses últimos Dois, três anos Que é fazer aquilo Que Ruth me ensinou Muito bem A união faz a força Mas isso não é um grito De guerra não Isso tem que ser uma ação Tem que ser Com atitude E Quanto a essa questão Que Alguns diretores Da confederação fizeram Eu acho que Eu vou Eu falei isso Outro dia Eu vou pôr isso Na conta Do despreparo Da falta De De preparo Democrático Falta disso E um comentário Infeliz Eu acho que Nossos Nossos vice-presidentes Ronaldo Minha companheira Érica Presidente da Fegax Eu quero mandar Um abraço Para ela Está fazendo um trabalho Maravilhoso Para quem não sabe Érica É do mesmo município De Ruth Érica Por muitos anos Carregou as passas De Ruth Era Érica Carregando as passas De Ruth E eu do lado De Ruth Tinha E Érica Traz a gente Foi praticamente Discípula de Ruth Então A Fegax Hoje está Em excelentes mãos E eu tenho certeza Que dentro do trabalho Da Federação de Goiás Temos o respaldo E o respeito Dentro da Secretaria Do Estado Com o governador Ronaldo Caiado Érica Dialoga Com todas as Bancadas Partidárias E Valda Hoje tem uma Segunda vice-presidente Que Está fazendo a diferença Nosso líder Do PSL É Major Vitor Do Estado Goiás Érica Já Já tem feito Contato com ele Então Hoje Nós temos Um time De pessoas Qualificadíssimas Para estar Colocando As demandas Da categoria Em evidência Nossa terceira Vice-presidente Nosso terceiro Vice-presidente É do Amazonas Um agente De combate As endemias Que Sabe na pele As dificuldades E Hoje está Aqui conosco Representando A região norte O companheiro Glorizval Tem uma Uma vivência De Uma experiência De defesa Da categoria dele Muito grande Que faltava No movimento Nacional Eu posso dizer Isso Faltava No movimento Nacional Essa experiência A realidade Da região Norte Nós estamos Com o Acre Com a companheira Márcia Com o companheiro Gilson Também do Amazonas Que é dos agentes Comunitários de saúde E a companheira Mônica Do Tocantins A companheira Sol Lá do Pará E a gente Tem buscado Mais pessoas Para Trabalhar Dentro Da região norte E por fim E por fim Nós estamos Com a região sul Que é a companheira Onde Valdívia Do Rio Grande do Sul Paraná Onde E as colegas Marisa E outros tantos Que estão lá E onde Eu vou lhe ser Bem franca Me surpreendeu Muito Na fundação Do Fenaras Ela me coloca Quatro Líderes Do estado Dela Dentro do processo Já de discussão Vem Traz Ricardo Barros Que é do estado Dela Traz Enio Verne Que foi até agora Líder da bancada Do PT Traz Rubens Rubens Bueno Que foi Por muitos anos É a grande liderança Na Câmara de Deputados Do Cidadania Um cara Respeitadíssimo E traz A Gleice Hoffman Que é Líder Que é A presidente do PT Como que eu vou Dizer Que uma pessoa Dessa Despreparada Não posso Ela está Ali também Sofrendo Com a precarização Do Paraná Sofrendo Com 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 as questões Que vocês aí Do Rio de Janeiro Sofrem Então Eu espero De verdade Que Que essa turma Acompanhada Da região Nordeste Que é um povo Maravilhoso Nós estamos Com a maior entidade Representativa Dos agentes de saúde No Ceará Que é o Cinti Saúde Representado Com a vereadora Lá de Brejo Santo Que é a minha amiga Lurdinha Cabace Maravilhosa Manda um abraço Para ela Lembrando Você viu O FENARAS Em Nova Nós estamos Com uma comissão Político-parlamentar De De Mandatários Agentes Com comunitários Saúde Agentes com base Em endemias Então Essa turma Está vindo Gente do Brasil Inter Vereadores E prefeitos Agentes Comunitários De saúde Agentes De combate As endemias Está vindo Para o jogo Para a gente Já se Organizar Enquanto Enquanto Frente Dentro da CNM Dentro do COSEMES Para a gente Sentar Quando sentar Sentar Junto com Nossos vereadores Junto com Nossos prefeitos Quem são eles? Prefeitos Agentes De saúde Vereador Agentes de saúde Então assim Eu estou Muito animada Muito animada E eu não vou Perder um minuto Sequer Pensando Em maldade Não Deixa Quem faz Maldade Faz para si Eu estou pensando Em garantir Todo mundo oferece Que tem Exatamente É isso mesmo Valdo Eu quero oferecer O que eu tenho É muita disposição Para trabalhar Estou aqui com o pé Queimando Cheio de carro Que eu estava Desacostumada Andar aqui de salto Meu salto É bem assim Desse tamanho E rodei hoje Não é queimei A sala do pé Que está doendo Eu vou ter que mandar Alguém para fazer Massagem Nos meus pés Hoje Mas o que eu quero Contar para você E para todos Os nossos agentes Samuel Mandar um abraço Para ele Antes do Samuel Foi o próprio deputado Que fez uma Notinha Com a foto Se antecipou E jogou Estou com a Presidente Do FENARAS O Valda Que é Antônio Brito Brito Para quem não sabe É deputado federal Pela Bahia Ele Ele é ligado A Santas Casas Foi até ano passado Presidente da Comissão de Seguridade Social E foi um parceiro Muito, muito importante Nosso De Ruth Para você ter a ideia Quando o Ruth Era viva Ele era presidente Da Comissão de Seguridade Ele Se Ruth Aparecesse no plenário Ele podia estar falando Do que fosse Ele pegava a bancadeira E punha a Ruth Do lado dele Para ela sair Na TV Câmara Do lado dele O tamanho do respeito Que ele tinha por ela Então Quando Quando o Valda Pediu audiência Com ele Hoje 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 Foi um dia Terrível Para a gente Entrar Não foi fácil Porque A Câmara Está literalmente Lockdown Não está Não está tendo Condição de você entrar Para absolutamente nada Infelizmente Semana passada Nós perdemos Dois servidores De Covid Da Câmara De deputados Então está todo mundo Com muito medo E hoje A gente conseguiu Entrar literalmente Pela credibilidade Desses 15 anos De trabalho Da gente Dentro do Congresso E foi Interessantíssimo Cláudio Foi Os parlamentares Descobrir Que a gente Estava lá dentro E começou A gente não precisava Pedir não Eles começaram A ligar Para saber Onde a gente Estava Para conversar Para saber O que era A demanda Da categoria Para saber Como que a gente Que eles poderiam Nos ajudar Então Com o Brito A leitura Que eu quero fazer Para a categoria Nós temos Na Bahia Um Vamos dizer assim Uma responsabilidade Muito grande E o Fenara Estou muito feliz Em eleger Valda Presidente Nesse momento Os dois partidos De centro Mais importantes Dentro da Câmara Com maior influência É o PSD E o PP E os dois líderes Desse partido São da Bahia Que é o deputado Antônio Brito E o Cacá Leão Então nós já estamos Articulando com eles E eu acredito Que é muito possível Muito viável A gente construir Uma alternativa Que seja viável Para a desprecarização E o dia 29 Nós vamos conversar Muito sobre isso Eu quero tirar As dúvidas Dos companheiros Sobre a PEC 186 Que fala da questão Do congelamento Do reajuste Dos servidores públicos O que é que isso Interfere Na luta Da PEC 22 Viu? Então nós vamos ter Esse passo a passo Dia 29 E vamos falar Sobre a PEC 22 Também No que ali Podemos fazer Pela desprecarização E eu vou lhe dizer Uma coisa Cláudia Eu quero dizer A todos Todos Que estão nos ouvindo E eu sei Que o companheiro Samuel Vai fazer um vídeo Amanhã Ou hoje mesmo Que ele não dorme Não sei o que ele faz Na vida Não sei nem se a senhora É casada Porque parece que Ele não faz outra coisa Na vida Só fiquem na rede social Mas olha Não fala do meu amigo Tarde a preta não Que esse daí Trabalha Ele está aqui Doutor Elan Ele está aqui E está mandando Perguntar para você A emenda 51 A lei federal 11.350 Fora estabelecida Em 2006 Temos 15 anos De caminhada Contudo ainda Não temos Mais de 222 mil A CES Sofrendo Sem seus direitos Fundamentais Garantidos Aí a pergunta É dele No contexto geral O que a senhora Poderia falar O que que deu errado Nesses 15 anos Com a lei federal Que não conseguiu Desprecarizar Com a emenda 51 Vamos lá Sem contar o pulo do gato Sem contar o pulo do gato Do dia 29 Sem contar o pulo do gato Dia 29 Não Eu vou dizer E eu acho bom A gente falar muito sobre isso Nós estamos no ano Muito emblemático Para levantar Essa discussão 15 anos 15 anos É uma vida E esse balanço E eu já vou lhe pedir Esse grande favor Eu sei que você E a equipe Que trabalha com você Cláudia No movimento Fizeram um apanhado De dados Muito importante Sobre a precarização Eu preciso ter acesso A isso Lógico que Garantido O direito Da 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 fonte Ser vocês Mas a gente Precisa Porque O que que acontece Essa precarização Ela é maquiada Pelo Ministério De Saúde No que diz respeito Ao CNES Ao CINES Porque Tecnicamente A lei 11.350 Ela diz Que só poderia Receber O custeio Do piso salarial A que o município Deverá Ou deveria Provar O vínculo direto Do servidor Do agente de saúde Para poder ter direito A receber o piso Para pagamento Daquele servidor E o que a gente Percebe Nesses 15 anos Falando diretamente Da emenda 51 E depois Da sua regulamentação É que existem Lacunas Nessa legislação E o que acontece Na emenda 51 A gente vai viver isso E eu quero que vocês Estejam muito próximos Para vocês Compreenderem O processo Legislativo Primeiro ponto Eu vou colocar Aqui para você Samuel Que está aí nos ouvindo Para a Cláudia Para todo mundo Meus colegas Do FENARAS O processo Legislativo Ele funciona Da seguinte forma Eu preciso dizer O que eu quero Então já é um mantra Na minha vida Eu não tenho que saber Só o que eu quero Eu tenho que saber Como eu quero E o processo Legislativo Ele tem isso Se eu sei o que eu quero E digo como eu quero Eu começo Mas não significa Que vai terminar Do jeito que eu quero Eu comecei Dizendo Eu quero desse jeito aqui Mas não termina Necessariamente Por quê? Porque eu tenho uma interferência De outros interesses Naquele processo E aí Vai depender Da força de mobilização De articulação De argumento Preparo de argumento Para isso Então a emenda 51 Ela foi um processo Que amadureceu Diante do processo eleitoral Em 2005 Para 2006 Houve uma mobilização Muito forte Da confederação Na época E a Bahia Fez muita diferença E o estado De Pernambuco Com Maurício Hans E com o Walter Pinheiro Que foram O autor E o relator Mas Até aquele momento A gente ainda tinha Pouquíssima Pouquíssima experiência Desse processo Pouquíssima experiência Na articulação disso E como eu lhe disse Esse começo De 2005 Para 2006 Eu não tinha Nenhum espaço Dentro da Conax Para fazer Essa condição De articulação Quer dizer O pouco que eu pude Ajudar Foi pela Fegax Pela federação Que o Ruth insistia Da gente E tinha audiência Da PEC 007 Eu ia com ela Tinha debate Com o relator Eu ia Nós tínhamos Um assessor De Walter Pinheiro Que não gostava Muito de mim Não Era o Sabino A gente chamava ele De Bobachov Porque ele tinha Uma mancha na cabeça Igualzinho O ex-presidente Da União Soviética Antiga União Soviética E ele não gostava Muito de mim Porque eu fazia O contraponto Das questões Do texto Da PEC 007 Mas aí Respondendo Aqueles Que vivenciaram Essa luta Sabiam Dos meandros Dela E foram Para Colocá-la em prática E Nós não tínhamos Ali O que a gente tem hoje Que é as redes sociais Que é essa forma De comunicação De transmissão De informação E de conhecimento Então O conhecimento Ficou restrito Às lideranças Da época Que participaram Do movimento Aqueles Estados Mais distantes Aquelas lideranças Aquelas Aqueles Aqueles municípios Que não tinham Acesso à luta Ficaram sem O conhecimento E aí Aquela velha história Quem quer Vai Quem não quer Manda Os prefeitos Simplesmente Engavetaram A emenda 51 Passou de um papel Rasgado Para a maioria Absoluta E a consideração Naturalmente Conquistou Para aqueles Que estavam ali próximo Aí você percebe Que existe Uma desprecarização Muito acentuada Na região Na região Nordeste Exatamente Por isso E aí Foi andando Foi andando Em 2006 Foi isso Em 2010 Já foi o piso Salarial Porque já estava Ali na cabeça De todo mundo Que estava ali Já estava todo mundo Desprecarizado E quem não estava Quem não conseguiu Que Que fosse atrás Para não dizer outra coisa E infelizmente Cláudia Muitos Muitas lideranças Ainda fazem Esse discurso Quando eu Busquei Apoio Para a gente Defender A desprecarização E eu tenho Sido Contestada Com a fala Do seguinte Esse povo Nunca fez nada Para a gente Conseguir as coisas Nunca pôs o pé Em Brasília E agora Fica aí Perdendo tempo Com eles Eu Fico pensando Sabe Onde está A empatia Porque Chegar aqui Em Brasília E falar Que representa 380 mil Agentes de saúde É fácil Porque isso aí Soa bem Porque isso aí É Dá voto Dentro do plenário Para a gente Isso aí É Conquista Apoio político Mas Quando vem O movimento De vocês Escancara Isso Eu Eu Percebo Que A gente A gente Precisa Ajustar Algumas Coisas Eu já Te disse Isso Que eu Dia 29 A gente Vai pôr Literalmente Os pindos Isso Nessa questão Mas Eu penso Que É um Erro Muito grande Jogar Esse tanto de gente Para debaixo do tapete Como se eles Não existissem Então Assim Eu fico feliz Eu fico feliz Para dizer Hoje Que hoje Eu tenho Um caminho Para apresentar Para vocês Eu também Não me sentiria A vontade De criticar Sem ter solução Não faz parte Da minha natureza Se eu não posso Ajudar Atrapalhar Eu não vou Então Eu estou ali Criticando Eu estou dizendo Não dá certo Mas eu tenho Que dar uma opção Então Vem aqui Que esse aqui Dá certo Hoje eu tenho Para te dizer O FENARAS Tem para lhe dizer Que hoje A gente tem condição E o que a gente Precisa E aí eu quero Deixar uma fala Aqui Para Samuel Para vocês De uma forma geral Primeiro Ter respeito Com a categoria E parar De apontar O erro De um O erro De outro Porque nós Não vamos Desprecarizar A categoria Sem a Conax Sem a FENARAS E nós Não vamos Conseguir piso Sem o movimento Da federalização Ou a gente Se une Ou ninguém Ganha nada Ou ninguém Ninguém vai Conseguir a Desprecarização Ninguém vai Conseguir piso E hoje O FENARAS Está dando Um passo Muito grande Porque Hoje eu tenho Uma opção Para caber Todo mundo Uma coisa só E dia 29 Eu vou Provar isso Para vocês Hoje Cabe A ideia Da desprecarização E a ideia Do piso Do reajuste Do piso Uma proposta Só E isso É o que Eu quero Colocar A luta Tem que nos unir Não me interessa Se eu estou aqui De verde e vermelho Do FENARAS Ou se eu estou aqui De verde e amarelo E azul Da CONAX Ou se eu estou De vermelho Da FENARAS Não me interessa Me interessa Que cada um De nós Temos uma Responsabilidade Com a categoria Porque parece que está virando agora Clube de futebol Eu sou isso Eu sou aquilo Fulano me representa Beltrano me representa Não é gente Não precisa disso Cada um tem o seu espaço Cada um conquiste o seu espaço Com o trabalho Eu me lembro Que uma coisa Que a gente criticava Muito Muito mesmo Era aqueles Aquelas entidades Que vinham para Brasília Só no dia da mobilização Para tirar foto Você sabe que tem isso Né? Tem Aí a gente ralava Ralava Está igual o meu pezinho Aqui hoje Cheio de bolha Doendo para caramba Eu passava o dia inteiro Aqui com a confederação Com o Ruth Com a própria Ilda E aí Chegava no dia A gente marcava A grande mobilização Vinha 500 600 Mil 4 mil pessoas Aí vinha os filhos da égua Desculpa a expressão Vinha Trazia aquela faixa De 4 metros Tirava a foto Nunca pisou o pé aqui Tirava a foto Levava para a base Dizendo que tinha participado Tinha feito E acontecido O que eu quero colocar De forma muito clara O Fenaras não é isso O Fenaras está aqui dentro E só sai daqui Com a desprecarização na mão E com o piso na mão E a gente vai conseguir Tem o plano A Tem o plano B Tem o plano C E se nada disso resolver Tem o plano D Esse não falha Que é o plano de Deus Eu tenho certeza Que essa categoria É uma categoria Muito abençoada por Deus Nunca nos deixou na mão E não vai ser agora Que ele vai nos deixar Era isso O recado que eu queria dar Doutora Elayne A gente da federalização Não precisa olhar para a Valda Não Porque a Valda Não vai responder Não é a senhora mesmo Não vem não É Fica olhando para a Valda Para ver se ela faz É Não É É Eu estou doida para falar E ela Fica quieto Fica quieto Porque a doutora Elayne Tem que responder essa daí Valdinha Tu vai ter seu momento Valdinha Se aquete Se aquete Deixa a gente explorar um pouquinho Doutora Elayne aqui Nosso calinho Doutora Elayne A gente da federalização A gente sempre colocou Muito incisivamente A questão Dessa precariedade Pelo Brasil afora E a gente Conseguiu dar voz A aqueles que foram esquecidos Pelo Brasil afora E quando a gente se deparou Com uma realidade Tão grotesca E a gente viu Que as condições laborais Desses agentes Diante Do tempo Era muito Muito ruim A questão de falta De equipamento De proteção individual A falta de insalubridade Dentro dos municípios E tem município Que não paga Não reconhece Esses profissionais Como da área de saúde Principalmente Como profissionais Insalubres Quando a gente sabe Que na realidade A nossa insalubridade Deveria até ser Num grau de 40% Porque a gente lida Com a população E a gente não Lida com doenças Lida com o ambiente Lida com inúmeros fatores E principalmente Fatores ambientais De mudanças climáticas Então durante esse Lápis temporal E agora Quando surge Essa pandemia Que nos revela Um cenário ainda Pior Que a gente vê Que Nenhum município Fornecia Condições laborais Para esses Trabalhadores E fez com que Esses trabalhadores Viessem A estar indo Ao óbito E ao adoecimento Até por falta De condições Laborais Mínimas Então quando a gente Buscou A confederação Para que nos desse Uma resposta Que nos desse Apoio Que nos desse Ali Mantesse Ali A figura Dela Diante do cenário Que a gente Estava vivendo Do cenário De guerra Então eu gostaria Que a senhora Comentasse um pouquinho Como é que é Na visão da senhora Essa situação Não estou te ouvindo Doutora Elane Seu microfone Alguém está ouvindo Doutora Elane Gostaria de ver Na sua Fala aí Está fechado Doutora Elane Seu microfone Está fechado Gostaria de ver A sua opinião Sobre essa questão Gostaria de ver A sua opinião Sobre essa questão E na sua visão Vamos ver Se a doutora Elane Volta aqui Vamos ver O que aconteceu Com ela Porque eu acho Que o microfone Dela desligou Ou Conseguiu Doutora Elane Conectar Deixa eu ver Aqui Se ela Consegue Ver Sem som Está O meu microfone Está ligado O da senhora Que deve estar desligado Meu microfone Está ligado Eu acho Que é o da senhora Que desligou Aí Seu áudio Dê uma olhada Aí Ver se Está conectado Direitinho Vocês escutam Quem está me escutando Aí Samuel Está saindo Meu som Está bom Meu áudio Ou é só Doutora Elane Que está sem áudio Quem puder Me dar um oi Por gentileza Quem puder Me dar um oi Se está com som Ou se está sem som Eu digo que até hoje Eu estou Parceira Hoje Hoje É minha parceira No memória Acho que não existe Nenhuma possibilidade De Desassociar Porque eu Tenho Um pouco de vida De não permitir Vamos lá Doutora Elane Está Ah Eu tenho áudio Doutora Elane Não tem Deixa eu ver O que a tarja preta Está arrumando lá Deixa eu entrar aqui A senhora Está sem som Doutora Elane O meu som Está legal Está ok Só que o da senhora Está sem som Vamos ver Se a doutora Elane Consegue resolver Os problemas Lá Dela Vamos ver Se ela consegue Resolver Habilita teu som Aí novamente Doutora Elane Vamos estar aqui Novamente Botando Doutora Elane Para entrar na sala Convidando ela Novamente Que ela Deu uma saída Vamos lá Aceitar aqui Aceitar O que entrou Oi Cláudia Vamos ver Vamos ver se a doutora Elane Vai voltar Pode estar Alô Alô Manda o link Para o meu Manda o link Para o meu E entra aqui Vamos ver se ela Agora Volta Deu certo Agora Deu certo Você conseguiu Escutar minha pergunta Nadinha dela Então vamos lá Agora você está no escuro Eu não sei se você está pagando a energia Mas você está no escuro Agora a Clariô Pagou a conta de energia Voltou Então vamos lá A pergunta A pergunta é o seguinte Durante O lapso temporal A gente Viu a categoria Dentro dos seus municípios Aí Com uma precariedade Muito grande Em relação A equipamento De proteção individual Sem salubridade Reconhecida Em várias partes Do Brasil Nas prefeituras Como profissional Da saúde E principalmente Profissional Que lida Com condições Insalubres Em todos os sentidos Lida com a população Diretamente Lida com o meio ambiente E a gente sabe Que esse profissional Ele se coloca Aí Numa relação Muito próxima De uma contaminação Em geral A gente Ainda tem um agravante Que trabalha Com larvicida Raticida E outros venenos Outras inseticidas Fora O ambiente O meio ambiente Que às vezes Eles entram em cemitério Poucos sabem Aí a população Em geral Ela não Não tem Essa visão Dos agentes De endemias Que eles acham Que a gente só Entra em imóveis Urbanos Mas não Entra em cemitério Necrotério Entra em tudo Quanto é lugar E a gente A gente vê A gente Comitê de saúde Entrando na residência E lidando Também com Contágio Com pessoas Com inúmeras doenças Infecto-contagiosas Principalmente Tuberculose Quando a gente Chega Essa pandemia A gente A gente vê Uma realidade Muito mais transparente Quando vê os colegas Vindo a óbito E o adoecimento E quando a gente Vê os números Saltando muito rápido A gente busca Uma resposta Da confederação E ela se omitiu Neste momento Eu gostaria de ver No seu olhar No seu raciocínio Como é que você Viu e vê Essa situação Nesse lápis temporal De que a categoria Também não conseguiu Ser reconhecida Como um profissional Que tem que ser Respeitada Essa insalubridade Tem que ser Respeitada Esse A A A O fornecimento Do equipamento Correto De proteção Individual E principalmente Esse profissional Diante dessas Pandemias Que não é a primeira A gente já Vem da H1N1 Da Dengue Da Zika Da Chikungunya E a gente vê Que a gente Passa por pandemia Passa por situações Graves E a gente vê Esse profissional Ainda abandonado Mesmo tendo uma lei Que vai falar No texto dela Que são Trabalhadores Da área de saúde E em saludos Tá Vamos lá Qualquer entidade Hoje Que se coloque Na condição De representante Nacional Da categoria Ela precisa Ter Braços De polvo Tentáculos E não é só Dois braços Muitos braços Porque a demanda Da categoria Ela é uma demanda Muito grande Essa questão Que você coloca Profissional da saúde Ou de saúde Ela Para mim Ela não tem Nenhuma dúvida Que nós somos profissionais Que vocês são profissionais De saúde Não dá Saúde Se você pega A emenda Da lei 10.507 Lá em 2002 Ela já fala Lá Cria profissão De agente Comitário de saúde E vem aí A lei 11.350 Substituindo A lei 10.507 E ela já traz Que você é um profissional Que De saúde Que atua No SUS Exclusivamente No SUS Bem na verdade Você tem na lei Uma Uma excepcionalidade Única Vocês são por lei Os únicos Exclusivos Do sistema Um de saúde Profissionais Regulamentados Em lei Exclusivos Do sistema De saúde Mas O que que acontece É Isso não Parece que Enquanto não tiver Textualmente Escrito Com letras Garrafais Esse brincar Ainda assim Ainda bom achar Que a gente Comitário de saúde A endemia Não é Profissional Por que que eu falo Então que a gente Precisa de ter Muitos braços Com a entidade Nacional Porque a gente Tem que atuar No campo Do trabalho Regulamentar Um CBO Regulamentar As condições Colocar A categoria Dentro Dos profissionais Que possuem Atividade insalubre Nas normativas Que a gente Fala Do Ministério Do Trabalho Hoje Nós temos Essa situação De não ter Um ministério Mas temos A secretaria Do trabalho Então a gente Precisa Organizar isso Precisamos Eu acho Que a gente Perdeu Uma excelente Oportunidade E eu ainda Não entendi O porquê disso Quando o Mandetta Assume O Ministério Da Saúde Com aquela vontade De fazer a diferença E com tanto Conhecimento Com a categoria Seja de conhecimento De vivência O deputado Mandetta O ministro Mandetta Foi secretário De saúde De Campo Grande Ele conhece O agente de saúde De Campo Grande Quase que Por nome Ele sempre Foi uma pessoa Muito próxima Da categoria Enquanto deputado Federal Foi muito próximo Da confederação Das nossas lideranças Foi muito próximo De nós Inclusive E quando ele Chegou ao ministério Eu acredito Que a gente Não teve condição De demandar Essas coisas Lá Porque Não seriam demandas De ordem Tão grandes Seriam demandas Que a gente Só precisaria Saber como Demandar Porque o chefe Da pasta Bastava uma ligação Atende fulano Para resolver esse clima Bastava Mas passou A gente perdeu O time Mais uma vez Nessa discussão E agora Hoje Quando você fala O que a gente Tem que fazer Tem que fazer Muita coisa Não se resolve Tudo com lei Se resolve Muito também Com a presença Nos órgãos De fiscalização Com o braço Estendido na base Porque esse discurso Dizer Eu estou aqui em cima Eu faço o que tem Aqui em cima Você se vire Nos 30 aí embaixo Isso acabou A gente tem que fazer Valer as conquistas Nacionais É na base Não existe Agência de saúde Aqui trabalhando Para o ministério De saúde Nem agendemia Trabalhando No ministério Eles estão no município Então não adianta Eu conquistar aqui E tampar os olhos Porque o que eu conquistar Aqui em cima Se não for aplicado Lá embaixo Não resolveu Não houve conquista Não houve conquista Então As entidades nacionais Essa é a minha opinião Você perguntou Da minha opinião O que eu achava Eu acho que Ela precisa Assumir Um papel Que ninguém Tem condições De fazer Que não seja As entidades nacionais Que estão aqui Para construir O direito Dos agentes Que é o papel De transmitir De compartilhar Conhecimento Eu disse Para você Sábado E eu vou dizer Que Informação Se não não é conhecimento Se não Estava todo mundo Desprecarizado Se não Não tinha ninguém Fumando Se não Não tinha ninguém Obeso Se não Não tinha ninguém Diabético Se não Não tinha ninguém Sedentário Olha eu aqui Sedentária Gordinha Estou Estou fazendo dieta Estou na zumba Mas estou chegando lá Mas o que eu quero dizer É que informação Todos nós temos Basta abrir o celular Abrir o computador Mas isso não significa Conhecimento Conhecimento É compartilhado E hoje A gente tem uma vantagem Que é as redes sociais Que é A pandemia Nos ensinou A fazer essas reuniões Online Nos ensinou A fazer isso O que que as entidades Nacionais precisam Precisam ter a responsabilidade De formar E de Dar conhecimento Compartilhar Com as lideranças De base É a primeira Primeira tarefa Segundo Não deu certo Se somar Na luta da base Para conquistar as coisas Eu acho que É uma responsabilidade Grande Falar isso Mas se a gente Não fizer isso Nós não podemos Marginalizar O agente de saúde Eu acho que Isso pra mim Eu tô naquela assim Ninguém solta a mão De ninguém Eu tenho que sentir Eu tenho que Se você tá Passando problema Então o problema Também é meu Eu acho que isso é muito Do advogado Sabe Ele Ele assume O problema Dos outros Eu acho que a liderança Classista Ela também tem que ser assim Senão ela não representa Nada Ela representa a si própria Se ela não tiver Você falou isso Eu achei muito interessante Quem representa Representa terceiros Então Como que eu vou dizer Que eu represento Se eu não me põe no lugar Se eu não me põe no lugar Dos meninos do Rio de Janeiro Que foram demitidos Se eu não põe no lugar Dos meninos De Belford Rocha Que foram demitidos Como que eu vou poder Representar Se eu não me põe no lugar Dos meninos Lá do Amazonas Que foram 15 demitidos Ontem O Urisval Nosso companheiro Aqui Vice-presidente Fenara Estava aqui Preocupado 15 agências Demitidas Então Eu preciso entender isso Quando você fala Da insalubridade É um desafio grande Eu fico preocupada Cláudia Porque eu tenho Muitos colegas Advogados Que entram Na justiça Até sem muita Fundamentação De forma Muito rasa Perdem E a gente já está Construindo jurisprudência Contrária Ao direito Do agente de saúde E a gente precisa Reverter isso No poder judiciário Eu sou Eu sou Literalmente Uma Uma defensora Da advocacia preventiva Eu não gosto De Qualquer Qualquer coisa Vai para o poder judiciário Eu tenho Por natureza Que o movimento Sindical Ele tem Antes de qualquer coisa O dever Do diálogo E Isso acontece Outra coisa Que eu costumo Falar muito Só acontece Quando tem respeito E aí você pergunta Mas doutora Como é que eu fico Na água daquele Proceito Eu vou ter respeito Simples Respeito Só tem de duas formas Só de duas formas Ou por medo Ou por admiração Se ele não te admira Como profissional Faça ele ter medo De você Enquanto Enquanto Sindicato Enquanto Mobilização Enquanto Entidade unida Porque ele vai Lhe respeitar E aí Havendo respeito Há diálogo Havendo diálogo As coisas As coisas Funcionam Peraí Peraí Vamos lá Eu estou aqui Acabou de receber Uma mensagem Dos meninos Lá do Tocantins O Joel O Joel Deve estar assistindo Joel É a Cláudia Que não deixou Fazer nenhum Com você Viu Valdinha Essa Valda Vamos lá Meu anjo A confederação A confederação A gente sabe Que tem Um nome Tem uma história Tem As suas conquistas Sim E Teve a Ruth A frente De um trabalho Brilhante Não é à toa Que é Ruth Brilhante Você que esteve Ao lado Dessa grande mulher Dessa ACS Que fez uma história E fez a história Realmente acontecer E hoje você Como presidente Do FENARAS E Hoje Nascendo O FENARAS O FENARAS Ele veio Com Um modelo Diferenciado Oi Volta novamente Oi Tá escutando? Agora tô Mas volta a pergunta Novamente Por favor Vamos lá A gente sabe Que a confederação É uma instituição Que tem um nome Que tem Aí um longo Uma longa estrada Trilhada E tem as suas lutas E tem as suas conquistas E teve só a representação É A gente sabe Também Que Dentro dessa Dessa luta A gente sabe Que dentro dessa Representação A gente vê Que Hoje Nasce O FENARAS E o FENARAS Vem Pra poder Trazer um novo Cenário Que é a representação Da categoria Dos trabalhadores Em geral Além de agregar As instituições Que estão A somar isso Vem pra abraçar E acolher Esses trabalhadores Que estavam Soltos pelo Brasil Afora Sem voz E sendo Ali calado Sendo ali Ameaçados Até assediados Pra que eles Não se manifestasse Desses direitos Dessas violações E principalmente Não contestasse Esses direitos Então eu sei Que o FENARAS Foi criado Com um único Objetivo Gostaria que você Falasse um pouco Sobre essa criação Do FENARAS E o propósito Do FENARAS Pra categoria Em geral Porque a gente Que tá aqui Que tá sempre Em contato A gente sabe Mas o público Eles querem saber Se eles podem Realmente se manifestar Se eles têm voz Se eles vão ser Representados Como trabalhadores Se o FENARAS Vai ser mais Uma entidade Que vai falar Olha, vocês lutam Na base A gente luta Em Brasília O FENARAS É só pras instituições Novamente Vai ser o segundo FENARAS Então é um montão De perguntas Que eles me fazem O tempo todo E eu tô jogando Essa bomba No teu colo Minha querida Tu acha que Tu ia ficar fora Sem pedir ajuda Os universitários Não adianta Pedir doutora Não, não Não, Cláudia Bom, primeiro Dizer pra você Assim Na primeira Pergunta Sua É até Propício Mesmo Essa oportunidade Que você tá dando Pra gente Mais uma vez E mais uma vez Le agradeço Pela oportunidade O FENARAS Ele veio Engraçado Como é que é as coisas O trabalhador Tem muito isso E o nordestino Também Não para E baiano Por mais que falem Que baiano É lento É lerdo Não é não É que baiano Quando ele chega Ele chega É aquela história Assim Se tem que sair De casa Saia pra chegar Se não for pra chegar Não sai Então você tem que sair Pra causar Onde você estiver E a Bahia É assim Então assim A gente A primeira preocupação Nossa Antes de pensar Em FENARAS Em organização Juntou eu Uma companheira nossa Que faz parte Do FENARAS Também As duas aliás Aragão Que é minha irmã Lá de Ribeira do Pombal E Leide do Pernambuco A gente tem uma amizade Eu com a Aragão Parece que já nasceu juntas Só não foi da mesma barriga Mas parece que Sabe Do amor que a gente tem Uma pela outra E a sintonia que nós temos E Leide do Pernambuco Também E quando a doutora saiu Da confederação Quando tiraram ela Na verdade O que que aconteceu Nós continuamos Com essa preocupação Porque Inclusive Essa nossa preocupação Do curso técnico Nós começamos a falar Do curso técnico Nós estávamos preparando Um curso técnico Inclusive junto com a Fiocruz Quando a gente também Fez a Rússia Brilhante Era que o curso técnico Ele viesse Pra que Cláudia Hoje Ela vai ser técnica Então ela também Vai ter direito De receber Como técnica E não só Como agente de saúde O que a gente pensava Também Para o curso técnico Era Eu estou na sala De aula estudando Ainda que seja No meu PSF A minha produtividade É de acordo Ao período Que eu faço visita E ele veio Me obrigando A manter A minha produtividade Então Apenas essas duas coisas A gente começou Uma ligar pra outra Como é que a gente vai fazer Como é que você vai fazer Na sua regional Como é que você vai fazer Na sua regional Porque a gente Qualquer decisão A gente tem a comunhão De colocar uma pra outra E aí Leide falou assim Ó meninas A gente podia procurar A doutora Elane Pra ela assessorar O sindicato da gente Pelo menos em orientação E a gente Vê o que a gente pode fazer Na base Quando a gente colocou E a gente amadureceu Aí nesse amadurecimento Já vieram Mais quatro Mais cinco E foi assim Então Quando juntou Todo mundo Com a mesma preocupação Percebendo que não era Só da Bahia Que não era só do Pernambuco Mas era uma preocupação geral A gente nem pensava Em desprecarização Do restante Não Estou lhe confessando o mesmo E isso veio Depois que foi colocado Pra gente Pra mim é especial É o contexto Que nós temos hoje Metade É um pouco mais Da metade da categoria Que não é desprecarizada De verdade Pra mim Foi um susto absurdo Eu pensava em desprecarização Sim no Rio de Janeiro Eu pensava em uma boa parte De São Paulo E pronto Então Esse contexto De realidade Ele chegou Ele bateu na porta Só que a gente Estava ainda Com essa janela Pensando no curso técnico Como é que a gente ia fazer Pra ajudar os companheiros Da nossa base Porque nós temos Essa responsabilidade Bom Quando todo mundo Viu que nós tínhamos Um problema em comum Pronto Vamos chamar a doutora Pra uma conversa Foi quando A gente se falou Naquele período lá Não sei nem um tempo atrás O ano passado E eu falei A gente está com uma dificuldade Porque ela não quer aceitar Ela disse que não vai mais Pro movimento Que o movimento Que ela vai ficar Só no estado de Goiás Aumentou o escritório dela Ela está já preta É maluca É Ela já tem Ela aumentou o escritório dela Está com três advogados Com ela Então assim Nada, nada Queria E eu falei assim Bom Eu que e Aragão Sou mais próxima Vamos colocar Que nós é uma gêmea Eu e Aragão A gente dorme na mesma cama Que ela A gente não conseguiu Ninguém vai conseguir E aí o que aconteceu Tu veio Com o teu jeito E foi Outras pessoas E a gente conseguiu De verdade Trazer ela Com a fala de que A gente não ia Primeira coisa A gente não ia brigar Com a entidade nenhuma Nós não estamos Em espaço de disputa De poder Cláudia Eu quero ser E continuar Morrer E aposentar Aposentar e morrer A gente comunitária De saúde Eu tenho a minha casa Do mesmo jeito Que era Há 30 anos Até quando eu entrei Nela casada E não mudou Muita coisa Só muda a pintura E sou feliz com isso Badeza Sou feliz com isso Então assim O meu mundo Foi vindo De um processo De Como é que fala É evangelização Eu fui a primeira catequista Do meu bairro E aí foi Enfim Política social E sou daquelas Que acredito Que eu morrendo Não levo nada A não ser a tua amizade Que você vai ficar E lembrar Das coisas boas Ou ruins Que eu tenha feito Então assim É a minha linha De pensamento E de vida É essa Então Quando a gente Trouxe ela E fizemos a proposta Para ela Discutir com a gente O que a gente poderia fazer Em relação ao curso técnico Ela olha Na base Vocês não vão poder fazer nada A única coisa Que vocês podem fazer É se vocês se organizarem E vocês lutarem Em Brasília Agora como vocês vão fazer Aí é vocês que sabem Eu só estou dizendo Que dentro do município Pouco se irá conseguir E olha se conseguir E aí começou A mostrar esses caminhos Que ela pensa Dez anos À frente da gente E quando ela foi mostrando Por que de não Por que de não E olha que nós temos Uma companheira Como a Aragão Que quer questionar A Aragão questiona Até o fio do cabelo dela Para ela entrar Para ela acreditar Para ela Mas ela é firme E ela questionando O tempo todo com a gente Como é que vai ser Como é que vai ser Mas se a gente fizesse assim Fizesse assado Até que a gente decidiu Olha Vamos criar uma Primeiro momento A gente pensou Numa associação regional Para a gente poder Estar aqui em Brasília Também a gente viu Que não ia A gente ia estar Com uma força Naquela região No estado Mas Faltava o Brasil E quando ela levantou Essa questão Olha Nós temos um problema maior Que se a gente juntar Esses problemas Para a gente resolver A gente vai conseguir Mas se a gente Esfarça lá Como ele está Vários grupos Pensando em apenas Uma solução Ou duas Cada grupo Nenhum vai chegar A lugar nenhum Então vamos unificar As lutas De um bem comum Que a gente vai conseguir Todo mundo se ajudar Se vocês fizerem isso Eu estou dentro Se não for assim Eu fico no meu estado Pronto Sentamos Então Lhe respondendo Lhe contei essa história Para que todos entendessem Como foi isso Então a gente sentou Então vamos formar A gente não queria mais Uma federação Nenhuma confederação Não Cada um já está no seu Respeitamos Respeito a confederação Tanto que ainda Não desfiliei Da confederação Já me tiraram De todos os grupos Porque não pode Falar dos cenários No grupo que tem Diretor da confederação Que arranca a cabeça Da gente Mas eu respeito Foi uma entidade Que eu ajudei a criar Então eu não posso Eu não posso dizer Que essa entidade Não presta Não vale nada É uma entidade forte Uma entidade com nome Que foi construído Nesse Brasil Pelos brasileiros Agentes comunitários Saúde e combate Aonde quer que tenha Um agente E lá tem diretores Que eu respeito Inclusive os meus diretores Os meus companheiros Da Bahia Ainda que eu não comungo Com o que eles decidem Estão fazendo Mas eu respeito Porque sei que todos Vieram da luta A confederação Ela é uma entidade Do agente de saúde Indemir Ela não é de uma pessoa Ela não é do presidente Da presidente Ela não é da direção Ela é uma instituição Da categoria Pena que essa direção Hoje pensa Que a categoria Se resumiu Em apenas Quem é sindicalizado E que é De federação E que entra na confederação Então limitou Com isso O que é que o Penaras fez? O que é que nós temos Fora desse contexto Que a gente pode ajudar E unir força Com a confederação? Nós temos X aqui De agentes de saúde Indemia Que não tem Vínculo nenhum Pregadício Não tem A desprecarização Não tem federação Não tem sindicato Não tem associação E tem sindicato E tem associação Mas que é de sindicato Servidor municipal Que é de sindicato Não sei de onde Não interessa Não interessa Se Cláudia É do servidor municipal Se é da associação Se é da Cochistina Não interessa O que interessa É que Cláudia É agente de endemia E ela tem que estar No Fenaras Porque o Fenaras A representa Ponto Não interessa Onde é que tu tá Tu é agente de saúde Tá precisando Tá uma entidade Que é Representa o agente de saúde Agente de endemia Acabou Pode ser associação Pode ser sindicato Federação Confederação Fenaras Não interessa Não Sigla não interessa O que a gente quer Que você esteja organizada Pra ajudar A sua categoria A nossa categoria Aí na base Pra gente ir pra base E lhe ajudar Pronto Agora se é associação Se é sindicato Se é Pra gente As portas E o coração Está aberto Então o Fenaras Veio com esse propósito Também de unir De verdade E principalmente É fazer Eu acho que a gente Fazer Eu Eu Coloco eu Nesse lugar Não falo pelos demais Mas eu falo por mim É fazer justiça Eu ajudar Eu ajudar a fazer justiça Que eu fiz uma injustiça No passado Achando que a federalização Que a desprecarização Se eu lutasse pela desprecarização Os meus irmãos Que estão desprecarizados E precarizados Eles estariam tirando O meu emprego E na verdade Não vão estar Vão estar fortalecendo O meu emprego Porque na medida em que Eu desprecarizo Cláudia E outros companheiros Eu fortaleço O município E não deixo o prefeito É fila de uma mãe É trazer mais seleção Pública De forma errada Nem seleção pública Contrato Porque quando ele consegue Fazer contrato No município Isso vai avançando Vai avançando Com o ESC Com não sei o que Isso vai enfraquecendo Quem está Com o seu direito A mão Isso é claro E chegou Nós estamos metade A metade E quando a gente vê Na política Que nós estamos hoje O trabalhador Se une Para se fortalecer E desse fortalecimento Seja do norte A sul do país E a gente consegue Avançar Juntamente Que está fora Quem está desprecarizado A morrer também Valda A gente já está Uma hora e trinta e seis minutos Já estamos Com novecentos e oitenta Oitenta e oito Ouvintes Pelo Brasil Afora E eu quero Primeiramente Deixar aqui O resumo Disso tudo A comissão Da federalização Que é igual A desprecarização Dos agentes A gente tem novidade Para o dia vinte e nove A gente tem muita coisa Para contar E falar Eu quero deixar aqui Minha fala aqui Para todos os colegas A gente como está Essa hoje A gente combate Emílio Todo o Brasil Que me segue Que me acompanha Que está junto Que torceu Que lutou Pela federalização Que a federalização Como eu sempre repeti Era desprecarização Era um fundo Do qual a gente usou Para a gente falar Sobre a desprecarização E lutar pela desprecarização Em todo o Brasil E que a coordenação Eu como coordenadora nacional Da federalização Que vem falar Sobre a desprecarização Estamos junto Com a FENARES Estamos caminhando Em conjunto Com todas as entidades Que venham a somar E venham fazer O convite de coração aberto Some com a gente Venha fazer a diferença Venha compor essa luta Não venha armado Mas venha com o coração Certo Que a gente precisa Nesse momento Estar nos fortalecendo Porque senão Vai vir Num futuro Bem próximo A extinção da categoria E não é isso Que a gente quer A gente quer sim Que exista O agente com muita saúde O agente com batidemia Mas como profissionais Reconhecidos Dentro dos seus municípios Com vínculo contratual Certo Que venha ser Realmente respeitado Como um profissional Então eu deixo aqui O meu respeito O meu carinho Por todos os nossos colegas Pelo Brasil afora Pela Valda Pela doutora Elane Por todos aqueles Representantes legítimos Como eu costumo dizer Que está se somando Que veio realmente abraçar Que entenderam Que a gente não precisa ter ego Não precisa falar que Ela não é representante legítima Ou ele não faz parte A gente não tem que discutir Com o trabalhador Precisamos discutir Com o trabalhador Porque é ele Que vai fazer seu nome Lá em cima Sem ele Vocês não representam nada Porque a gente não Representa a si A gente representa a terceiro Essa é a realidade Então eu gostaria de dar aqui Meus parabéns A todos aqueles Que estão somando Nessa caminhada Nessa luta Quero dar os parabéns A Valda Que é a presidente Da FENARES Quero dar os parabéns Os outros presidentes E a toda a equipe Que está envolvida Nisso tudo Porque isso Não é só do trabalhador Isso é do SUS Isso é da população em geral E isso que vai fazer a diferença E a grandeza Disso tudo É a gente deixar O nosso eu de lado E brigar por vocês Essa que é a nossa grandeza Então A coordenadora nacional Da federalização Junto com a sua equipe Que a gente Não é só eu sozinha Tem Samuel Tem o Jason Tem a Sandra Tem o Rodrigo Tem o meu Tarja Preta Que é o Ronaldo Que também Ele não admite Que ele é Tarja Preta Como vocês Mas ele também é Tarja Preta Está sempre na torcida E sempre no respeito E carinho Apesar que ele já me conhece Ele é nosso vice-presidente Viu, Claudinha? Ele é nosso vice-presidente Já chegou É É pra você ver Já tem uma carteirada Um idoso Que furou a fila do SUS Pra tomar vacina Deu a carteirada E eu tô como vice-presidente Eu não entendo isso É Eu fico Pasma 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 Como é que ele Se dá como idoso Da carteirada E vai entrando A fila da prioridade Não é pra nesses casos não Já falei pra ele Vem com esse negócio não Que depois eu vou ter A resenha com ele Então gostaria de dar Aquela Ele tá aqui Ronaldo Parabéns Valda Parabéns Ronaldo Você é o idoso Mais chato Que eu conheço Que fica me Poldando aqui Não pode falar muito Não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode fazer aquele outro Ele já foi pra ele assim Me amarra Me bota na camisa de força Então Mas gente Esse idoso É um idoso Que a gente começou Brigando Eu e ele Desentendendo Pra gente se entender E a gente acabou Formando um grande laço De amizade Então eu falo pra você Uma companheira aí Cláudia Me permita Também uma diretora Nossa do FENARAS É a companheira Neila E Neila Me ensinou Também muito Ela não pensa Só no município dela Ela pensa em toda a região É impressionante A semana passada A gente tava junto Lá em Curitiba Semana atrasada E ela no maior Sofrimento do mundo Vendo o sofrimento Dos companheiros aí Então eu acho Que o Rio de Janeiro Tem tudo E tem liderança forte Liderança inteligente Lideranças capazes Responsáveis Capazes De ajudar o FENARAS sim E o FENARAS ajudar O Rio de Janeiro Como os outros estados A fazer a diferença E mostrar Que somos capazes sim Olha Então eu deixo O meu grande beijo aqui E meu grande abraço Pra todos vocês Que nos acompanham Até agora Teve essa paciência Esse carinho De estar aqui E de estar Com essa paciência De nos escutar Pra que a gente Pudesse esclarecer Alguns pontos E colocar aí A doutora Elane A Valda Como o Ronaldo Como tantos outros aí Dentro desse novo cenário Que estamos caminhando Pra desprecarização Então é meu respeito Meu carinho Sempre pelo trabalhador Então meu grande beijo Pra vocês Estar já preta Estar já preta Vem comigo Olha Continua ainda batendo Nos perfeitos Pilantrinhas Mas são tão bonitinhos Eles Os novos entraram Nova gente Pra me poder dar Um cacetinho Ai Fico feliz da vida Beijo 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 Vocês Querem saber De muita coisa Que ela tá aqui Não conta Não conta Dia 29 Por favor Não conta Não conta Porque realmente Vocês vão ter notícias Muito boas Como nós tivemos hoje Boas E concretas E concretas Graças a Deus Então assim O senhor Quando você tem uma fé Que você acredita Que é capaz Que você coloca Deus No início de tudo Ô minha irmã Não dá errado não Então assim Você tem que dar amor Pronto Dá amor Amor ali Cadê a doutora Ela antes Vou passar pra ela Pra dar o beijo A Deus a vocês Beijo Ficar com Deus Foi um prazer Pode contar comigo Sempre que vocês Sentirem a necessidade Tá bom? Eu não falo Que 3, 2 A Ju Tudo só dá disso Tá rindo, né? Tô Tô feliz Você começou a live Sorrindo Vocês não me deixaram Falar nada, né? Do que aconteceu hoje Do que vai acontecer amanhã Não, 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 não Não pode falar nada agora Só dia 29 Eu proíbo Eu só posso dizer o seguinte Nós temos já um cronograma de trabalho Nós já estamos concluindo nossas estratégias Pra dia 29 Vim já Passo a passo E já vim Inclusive com mobilização Já se prepare Pra trabalhar, viu? Não fica aí só na Na curtição Você vai ter muito trabalho Ó o cardiologista Ó o cardiologista Que ainda não liberou Busca ativa Nós vamos fazer busca ativa De algumas demandas Tarefinha Pra gente trabalhar Já estamos organizando A audiência pública Mas aí eu espero que No dia 29 A gente já tenha concretizado Se possível Inclusive datas A gente só tá aguardando Por isso o trabalho dessa semana Porque Eu acredito sinceramente Que o caminho Tá aberto, viu? Com a fala de alguns líderes hoje Eu senti que Literalmente abrir Não foi uma porta não Foi um portão Pra nós Então Eu Eu Consigo ler as entrelinhas De algumas De algumas falas E eu digo pra vocês Que não tem nada impossível Não tem nada perdido Só basta a gente O nosso maior desafio Vai ser a gente se unir Despida a vaidade Do nosso ego Do nosso passado Parar com briga E perder tempo Com briga boba E trabalhar pela categoria Os nossos agentes de saúde Merecem só o nosso trabalho Não merecem nada Além de trabalho E muita esperança Pra dia melhores Viu? Beijo Obrigada Meu respeito sempre A você e a todos Que estão ao seu redor Dia 29 A live do Fenaras Com você Com Jason Samuel Quem mais vai estar? Sandra Pérez Sandra Pronto A galera toda E vai ser uma sabatina Que eu já estou sabendo E eu quero que vocês Venham com Com essa sabatina Eu quero que A gente Vê se essa semana A gente já provoca Perguntas e respostas Com a categoria Já tem uma lista Eu acho que já até Perdi a conta Pronto E ainda vem com Porrete de graça Deus me livre Ainda bem que é virtual Dia 29 Às 19 horas A partir de amanhã A gente já está Anunciando essa live Confirmada a tua presença Confirmada a presença De Jason De quem mais, filha? Me ajuda aí Pérez Sandra Rodrigo Samuel Está tudo junto Pronto Então tá A Valda Presidente Está falando Samuel Você que está aí Ao vivo Que eu estou vendo você aí Você que não é nem a C Nem a CS Que passou a vida toda Você não vai esquentar Que eu fale com você Agora é isso não, né? Mas Doutora Elane Está fazendo aí Pedindo a tua confirmação Nessa live De 29 Olha só Pessoal Eu preciso que vocês Estejam atentos Dia 29 A gente vai entrar ao vivo Para estar falando Sobre o direito de vocês Sobre a desprecarização Sobre tudo que a gente está montando Para fazer essa defesa Os caminhos que nos levaram Para a gente poder estar Debatendo isso Num cenário propício Não adianta a gente perder tempo Porque tempo é dinheiro E vocês sabem Que eu preciso manter As luzes no cabelo E doutora Elane Esse cabelo aí Penteadinho Tá? Tá penteadinho Porque já... Tá, é porque você entendeu a piada, né? Entendi É, eu sei que você entendeu aí Dentro da sua cabecinha Então eu sei que você pegou O mistério Então segura esse mistério Então pessoal Convido todos vocês Para participar Dia 29 Vamos convidar Cada amigo Vamos transmitir Vamos compartilhar Vamos fazer a nossa parte Porque só assim A gente vai chegar A nossos objetivos Não adianta reclamar E ficar sentado Vendo a novela Da Rede Globo Vendo ali o Big Brother Vendo tudo isso não Dia 29 A gente precisa Que vocês estejam atentos É de extrema importância É um conteúdo Que a gente vai debater Interessa a cada um de vocês Não só o de desprecarização Mas sim a relação Do curso técnico Aí o próximo debate Vai ser sobre relação Do piso salarial Dos aumentos Como é que a gente pode Melhorar isso O que a gente pode fazer Nesse questionamento Já que vocês são profissionais E querem ser reconhecidos Como nível médio técnico Como técnico em saúde O que a gente vai fazer Como é que a gente vai começar A consertar essas brechas Para que os próprios procuradores E prefeitos Não usem contra a categoria Então a gente precisa Que vocês estejam atentos Precisamos que vocês Façam a mobilização nacional Esteja com a gente Não adianta a gente dividir É a hora de somar E para somar É para ganhar E para ganhar A Tarja Preta aqui Ela convida vocês Junto com a doutora Elane A gente estamos juntas nessa As duas maluquinhas Beijoca Não é do gordo não É das duas saudáveis Ela está falando Que está fora de forma Mas é mentira dela Ela só quer fazer lobby Beijoca Beijo Meus lindos Tchau Deixa eu delegar Tchau 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 Tchau